A gente tem que empurrar até o final, cara. A gente tem que, o objetivo da gente é passar. Infelizmente a bola parada ali, o meu gol. Mas isso acontece, é um detalhe simples, bola parada. E graças a Deus aí o neguinho aí, todo respeito dele, decidiu o jogo. Acho que está dando parabéns. Acho que quando o professor disse que é o grupo, acho que quando todo mundo entrou, todo mundo deu o máximo e graças a Deus eu e o Javan, foi com o pé direito.